O que é isso? 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 No lugar, mano. Próximo objetivo atualizado. Embaixo. Coloca de esquadrão, removilizando. Estou perdendo o terreiro. Depressa. Soldado inimigo por perto. Vante inimigo ativo. Ficar no gás continua, mano. Ficar no gás, pegar a caixa dele. Vante inimigo ativo. Ficar no gás. Ficar no gás. Granada lançada. Ficar aqui embaixo, velho. Venha só do jefes. Ficar no gás. Toda dentro da caixa. Ficar no gás. Um cuidado de Dangia. A estação de compra foi ajustada. Fante aliado no céu. Atrás de... O telhado. O fracassado. O nosso telhado, mano. E me negoci... Seguindo. Paro estranho, telhado. Estou no telhado, mano. Agora eu matei. Matei. Perdi, perdi. Acabou, estupido. Esprestos voltaram ao normal. Fica. O que está aqui, mano? A caixa aqui, mano. Armamento indo para a sua direção. Você pegou o armamento do cara, velho? Aham. O lugar está bem na sua cola. Acaba na caixa. Acabou de ficar vindo na caixa aqui, velho. Tem do utilizar. Uma moça. Blindagem aqui. Mede de calibre aqui. Os reforços estão a caminho. Acabou. 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 E aí, a caçada. Vamos ficar aqui mesmo. Cuidado. Eu quero entrar em escada aqui. Entra em escada, mano. Cuidado. Eu quero entrar em escada aqui. Tá vindo. Tá vindo. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Vamos para baixo, mano. Tem que entrar na loja, fi. Tô na loja, não. Estão perdendo o terreiro. De pressa. Agora é pra valer. Agora é pra valer. Agora só tem mais dez. Vê se ganha essa. Passando concussão. Vai. 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 Vem negociar errado A gente ta com a ação segura Manda! Acabem com a missão Não tem mais pra onde fugir Esses caras Não é fragma aí Você é útil de pé Sobreviva a qualquer custo Eu não, moço Eu to aqui em cima do telhado Ah, só não Tá falando assim? Onde vai? Cabo de dedo embaixo O polícia que tirou o negócio do gato aqui né? Eu vacilei Ah, deu ruim Tem tirameira dos 5 ainda de perto Na próxima A história é nossa Tá afimado Já pegou o cara Quase aqui negócio Nada Fica fora 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 grappa Fica Fica fora Fica 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 O carro, você vai ter que trocar os quatro motores. A gente tá lá e a precisão de trocação. A gente já não tá mais com aquela precisão. Aí você comprou aquele carro. Confere o seu equipamento. Tá quase na hora. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Vai, deu pra ganhar, hein, mano? Levando o fogo! Ô, que vacilo foi... ter gastado aquela paradinha do gás, mano, fraga. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Oxi. O carro está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. É dia de pagamento, pessoal. Sobre a camíba e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação de renda pontos ajuda a trazer mais rápido. O destino é. E vai? E até o pau! Aí o pai, eu levante o dado no meio. Finaliza ele, mano. Finaliza aí, finaliza, finaliza. Melhor não, mano. Já beguem, mata, mais grave. Ainda tem que ir no fundo, na hora. Melhorou. Vindagem aqui. Soldado inimigo por perto. Alvo da caçada definido. Pode matar. Eu tô escudo, não vou dar uma olhada aqui no banheiro. Aqui no banheiro, aqui no banheiro. Inimigo localizado. Tô levando. Tô avançado. Alvo da caçada. Resurgindo! Vá atrás. Vem, vem. Inimigo se movendo. Inimigo localizado. Enda, piano. Ilimigo se movendo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vem cá aqui. Vem cá aqui. Vem cá cá em cima. BANTE INIMIGO ATIVO! Tá no cara aqui, Zé. Tá vindo aqui, ó. Inimigo se movendo! Aqui, já põe ele aqui. Matei. Embaixo. Matei embaixo. Barredura de ocupação. Aqui em cima também, Zé. Fique de bruços na hora da barredura. Barredura, 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 barredura. Barredura, barredura. Barredura. Fica demais aqui, Zé. Não sai daqui. Fique de bruços. Suas coordenadas vão ser expostas. Tem gente que não sabe obedecer ordens. As posições deles foram expostas. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Não, bantei lado. Pode caí mais de cima, Zé. Aqui o ativador. Basta caí. Precisão inimigo. Barredura de ocupação finalizada. Pode respirar. Basta caí mais de cima. Basta caí mais. Basta caí mais. Batei dois. Batei dois, Zé. E aí, ó. Cai, mano. Tô, mano. Tô contigo! Vai roxar, mano. Fui atingido! Tô contigo! Fica a boda. Não, não, não vai não, cara. Espera aí, três, cinco segundos, vou voltar, mano. Boa! Dá um dedo também, hein? Vai lá na caixa, mano. É com você até seus colegas remobilizarem. Já está chegando. Inimigo avistado! Vai pegar a caixa demais, né? Colega de esquadrão remobilizando. A equipe inimiga tá atrás de você. Tô indo. Não sei lá, velho. Vou cair ele de novo, mano. Pode tocar lá. Eu acho, né? A gente tá na zona segura. A gente tá na zona segura. Quarta snipada que eu tomei, velho. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. O cara tava esperando eu tacar. Dois times trocando. Ah, eu tomei fora da torre, mano, a snipada. Tirando a torre, mano. Tô pegando a torre, mano. Sniper, um verdadeiro. Eu preciso ir mais voando ai Vamos regrupar em Preparando É telhado O carro está vindo, nova zona segura destacada Tração ativa, a estação de compra foi ajustada Alvo da caçada definido, pode matar A janela de ressurgência vai piscar ou não? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Baixa E aí 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O cara Tem uma máquina aqui embaixo Visualizando a máscara de gato Tá envelhado Tá envelhado Tá envelhado Tá envelhado Tá envelhado Tô levando chumbo Tá envelhado 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 E aí Mais de novo, mais de novo Obrigado. Confere seu equipamento, está quase na hora. E me ligam entrando na área. Fiquem de olho no céu. Acabou a brincadeira. Preparar para a mobilização no Warzone. Ficou um braço de caçada. O que é isso? Não, 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 não. Você vai de volta na linha de frente. Vai pegar eles. Inimigo se movendo. Inimigo localizado. Colega de esquadrão remobilizando. Ali, entrando. O jogo da caçada já era. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Custa esse tempo para treinar. A gente vai mobilizar logo. Inimigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! Andou praticando, hein? Inimigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! Fiquem de olho no céu! Togem de olho no céu! Fiquem... Ah! Inimigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! Inimigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! Fiquem de olho! Fiquem de olho no céu! O treino acabou! Vai começar a luta de verdade! Tchau! Inimigo! Vem cá, chegando. 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 Boa. Vem cá, chegando. Vem cá. Vem cá, chegando. 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 Mais um. Vem cá, chegando. 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 Ataque aéreo de precisão aliado. 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 Atenção. Esquece. Esquece. Comprou na loja, viu? Tanto precisar mais de nada, né? Esquece. Desconsidera. Não vai. Você vai cair na caixa, pai, porque... O cara está vindo. Trova a zona segunda vez estacada. O cara está vindo. Aqui. Inimigo marcado. Só tinha pedra, Luda. 10. Tem pedra, mas vai ter volta. Não foi nada, levanta. O cara está vindo. Olha só. Tem pedra! Bate! O cara está vindo, é só. O cara está vindo aqui. Tem pedra não고요. Tãoựa. Tão certo. Eu vou ficar... Eu não sei... Cale-lhe... Como é agora? Custa esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Chegue em frente. Resurgência! O carro está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Tô indo. 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 Capitão, o Pompeu é um aliado necessário e um bom general. Não velejamos até aqui só para trazer insultos e ofensas. Sou quem sou. Eu não mudo por reis ou rainhas. Eu te aceito. Nós te aceitamos. Alalá! Estes sem Nautai já são aceitação o bastante. É difícil dizer adeus para quem não nos aceita. Mas é o único jeito. Ah é? O Pompeu estará no lugar marcado, perto da costa de Tera. Vamos lá. Protejam-se! Devagar agora! Acertem o passo! Mais rápido, Senor! Acertem o passo! Pronto para atirar! Fuje! Já! Estão vendo! Pompéu veleja ao norte! Sem pressa! Podem ter patrulhas no caminho! Está querendo me afastar de uma batalha? Por Hades, mulher! Claro que não! Mas eu não tenho pretensão de morrer protegendo um romano. Ainda mais um que pode cuidar de si mesmo. Sabe? Você devia mesmo se juntar a esta trireme. Faz bem o seu tipo. Não viemos para proteger o Pompeu. Viemos para... As bombas de fogo! Dê um sinal para elas na abordagem! Devagar agora! Vamos! Estão nos atacando! Atirando! Prontando! Atirando! Droga! Atirando! Atirando! Estão nos atacando! Estão nos atacando! Atirando! Atirando! Acertou! Droga! Estão nos atacando! Fugem! Não! Minha palma! Jovem! Pompeu está sob ataque! Temos que intervir! Pra cima desses desgraçados! A gente afunda eles ou afundamos todos! Atirando! Atirando! Fugem! Vamos devagar! Com calma agora! Devagar! Só arrasta mais som! Trabalho corajoso esse! Parece que você não é só hábil nas cortesias reais! Veja só o que fala, velhote! Ou vai descobrir que lido melhor com espadas do que com velas! Mais rápido, irmão! Mais rápido, irmão! Mais rápido! Estão nos atacando! Atirando! Vamos! Mais devagar! Atirando! Atirando! Acabou pra eles! E acabou a batalha! Ha ha ha! Uma boa luta! Agora vamos achar o Petrocoides! Nunca conheci um general romano cara a cara antes! Não se preocupe, Aya! Eu vou me comportar! O Egito em guerra civil e uma triheme mercenária vindo em meu auxílio? Em meio à guerra contra César, é estranho! Por Hades, quem são vocês? Podíamos ter de deixar morrer! Compeu Magno, trago amistosas saudações da Rainha Cleópatra! Cleópatra me adula com ouro, agora que já tomei Roma! É isso que relações amistosas são para a sua rainha? De quem é o rosto na moeda? Mulheres romanas também têm essa honra? Uma aliança com Cleópatra tem verdadeiro poder! Ela quer mais do que um aliado! Ela busca um rei! Hum! Uma amizade valiosa, de fato! Certo! Minha frota logo poderá rumar ao Egito! Bem-fim! Amém. 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 Obrigado. 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 o túnel desmoronou não sei se ele está vivo vou te tirar daqui depois acho ele cuidado acho que eu vi barulho de cobra aqui pode deixar ele comigo você precisa voltar e achar o baba depressa ele pode estar machucado cuide dele eu vou procurar o seu outro irmão obrigado né me perdoe por matar seus entes verdes não havia outro meio de passar está ferido não eu consegui me enfiar ali antes de tudo desabar não imaginava que tinha isso aqui a gente queria acabar até o rio aquele lugar deve ser parte do antigo templo precisa de ajuda para sair daqui estou bem vou me encontrar com meus irmãos ir descansar o que é esse lugar a história dos guardiões perdidos deste lugar está faltando a espada será que mirros teve sucesso na casa de serquete ou será que a esperança dele morreu lá a E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você devia ter ficado longe daqui Você devia ter ficado longe Você devia ter ficado longe Fique tranquilo, amigo Estou apenas curioso Muito pouco do que sobrou tem algum valor Os chakais já fizeram uma limpa neste lugar Eu li sobre uma batalha antiga entre Mirros e Yoko Estava pensando se foi aqui Aqui foi onde Mirros enfrentou o mentor de Rhodes e o Eunuco Baguas E onde morreu nas mãos deles Você talvez tenha lido minha versão de Mahani Diyaruti? Não? Não importa Sabe o que houve com a espada de Mirros? A espada de Ptah? Que dizem ser sagrada para Sekhmet e Serket? Não Mas como já disse Este lugar já foi pilhado Os bandidos ficam a norte daqui Então eu manteria a distância Obrigado Irei para o norte Os bandidos ficam a norte E aí O que é o meu final? O que é o bruxa? Não é verdade? E aí Boa. 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 E aí 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 Pelos deuses, o que devo fazer? Olá, Amin. O que aconteceu? Os deuses me amaldiçoaram. Perdi minha fazenda e minha esposa para meu irmão em Iamo. E agora perdi o pouco que me restava. Minha carroça ficou presa numa vala longe da cidade. De noite, ouvi rugidos terríveis. E abandonei eles. Meus pobres bois, tudo o que eu tinha. O que eu posso fazer? Rugidos? Não tem nenhum animal grande nessa região. Não fiquei lá para descobrir. Eles eram o último presente que ganhei de meu pai. Kufu e que era... E eu deixei eles lá. Tudo o que era meu. Quando eu estiver por lá, vou ver o que descubro. Por enquanto, concentre seu trabalho em sua nova casa. Muito obrigado. Minha casa fica à direita da entrada do templo. Que você voe com as asas brilhantes de oros. Uou. 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 Desce. Ah! Outro sacrifício para a Senhora do Medos! Derramem o sangue do forasteiro pela Dama do Massacre! Alabe! Ataca! Desce! Desce! Ainda bem que eu vim atrás de vocês. Senão, acho que Nehri estaria morta e vocês seriam comida de leão. Ainda bem que eu vim atrás de vocês. Hum. Hum-hum. Whoa! E aí? Boa. Vai, você achou o Kufui que era? Hoje eu choro lágrimas de alegria Olha só tudo o que fez desde que nos vimos Achei uma coisa estranha dentro da casa Despertou minha curiosidade, mas também me apavora Você quer ver? Mostre Quando escravei aquela sala principal Achei umas inscrições sinistras na parede Inscrições antigas Não faço ideia do que dizem, mas me tremem até os ossos Elas são antigas, mas incompletas Falta muita coisa Apagadas pelas areias do tempo Você acha que é uma maldição? Vou perguntar na cidade Tá bem, mas o que eu faço? Não sei se posso dormir aqui Você vai ficar bem Você devia falar com o Ramesso Ele conhece todos daqui e sabe tudo o que acontece Deve saber mesmo Você vai ficar bem Oh Já vi esse rosto severo antes Você veio para pedir sua casa Não, eu... Você cavaria uma casa toda rapidinho Chega Na casa de Nehri ele me mostrou umas inscrições Nada preocupante, amigo Outros três já disseram o mesmo Mas esses símbolos são antigos demais pra se compreender Eu vou falar com eles Vai perder o seu tempo Mas faça o que quiser Eu vou falar com eles Eu vou falar com eles Sim, posso te ajudar com algo? O Ramesso disse que você achou uns hierógrafos estranhos na sua casa Sim Achei eles meio assustadores Acho que mais uma pessoa achou a mesma coisa Posso ver? Claro Entre e veja Parece ter o mesmo estilo Talvez seja a parte da mesma mensagem Ok, então eu vou falar com eles Então eu vou me fazer Eu vou falar com eles Você é novo aqui? Estou de passagem, mas investigando o mistério. Você achou hieróglifos antigos na sua casa? Não é o normal? Não me preocupei muito. Por quê? Significam algo? Ainda não sei. Posso ver? Claro que pode. Me diga se devo me preocupar. Vai! 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 Outra parte da mensagem. Outra parte. Outra parte. Outra parte. Outra parte. O que é isso? Certamente. Ele é novo, né? Ele seria bonitinho se não parecesse que está sempre pronto para chorar. Diga que perguntei como ele está. Me chamo Nebefer. Mais uma mensagem. Esta é a mensagem inteira. Ao que parece, é uma visão profética. Onde fica esse templo? Onde fica? 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 Tchau. 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 Minha estadia aqui é temporária. Você foi gentil comigo quando outros não foram. Talvez a gente se encontre de novo nesse mundo. Honey! Tchau. 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 Eu sou um herói de verdade. Quieto. E cabeça baixa. E cabeça baixa. Para achar a Iena, primeiro tenho que falar com o Meret, o contato do Apolodoro. Ele é um comerciante aqui neste mercado. O que você achou? Tralhas? Então suma. Ah, ainda não terminei. Você é cego. Não tenho mais nada para mostrar. Mas tem muito para falar. Sobre a Iena. Ah, engraçado. Na verdade, esse aí é o artigo mais caro de todo o meu acervo. É engraçado. Pagamento adiantado. Você tem condições de fechar o negócio? Tommy, que preço absurdo. E o que você pode me dizer? Iena. Não é o verdadeiro nome dela. Calma, calma. Foi só uma piada meio ruim. E onde eu a encontro? O nome dela é Caliseth. Com favor. Alguns clientes levaram meu cavalo após um desentendimento. Estão em uma pedreira ao sul daqui. Leve meus homens. Recupere meu cavalo. E te darei o que você quer. Ah. Não entendo como você acabou conhecendo o Apolodoro. Você vai recuperar ele. Se o Apolodoro ainda quiser meus serviços. Liberdade! Se recuperou rápido. Agora! Vamos saquear umas tumbas! Fui ajudar mais um criminoso do Egito. Ah, é mesmo. Você é um Medjay, mas... Não sou um criminoso. Sou um oportunista. Ah, conheço o seu tipo. O que saqueou dessa vez? Com certeza chamou a atenção daqueles bandidos. Um anel de valor sem igual. Como você viu, estão todos atrás dele. Os bandidos me arrastaram para tentar achá-lo. Eu? Só quero o dinheiro que ele vale. Acha que gosto de invadir tumbas? Sim. Hum. Certo. Venha para o meu palácio. É a sua obrigação me proteger, não é? Você viu como o lugar é perigoso? Ah. Acho que sim. Isso! Meu próprio Medjay! Que maravilha! Achei que as areias do tempo tinham soterrado todos. Nem todos. Deveia se juntar a nós. Deveia se juntar a nós. Um guerreiro forte como você ajudaria. Para te salvar das enrascadas em que acaba se metendo. É. Nossa vida não é fácil, sabia? Sempre tem um bandido caindo em cima. Então devia logo vender. Você é amigo do Meret? Ah, quase. Ele é um aliado necessário. O Meret raramente tem aliados protetores. E aí? É. 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 Ele não confia nas autoridades, mas paga bem. Eu vou atacar sem perguntar. 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 Obrigado. 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 Obrigado.